Atenção ao Otávio É o faro da ponta de lança A codícia O engolo Não estava lá a milhoca Mas mesmo assim foi no engolo Assis Saiu do buraco E Bruno Moreira Com gesto técnico irrepreensível Pé esquerdo na bola Fez um chapéu perfeito Um capado com o cubo Na água do passo Agora sim sai bola da direção Da grande área Tenta chocar de cabeça o João Alfonso Ainda no último Rodrigues Atenção pode marcar E tira gol É de vitória É de Osso É de Bombasaré Gol É de vitória Bom passar e empatar E outra vez o empate Na capital Amável Que confusão na grande área E depois O Costa Marvirense A atirar a contar Galo não soube nadar Em realidade impraticável Ele cometeu ali um erro Aproveitou o Tom Mané Sacou bem a grande penalidade Sem dúvida alguma Bem assinorada Por Carlos Machado E lá vai o senhor Do costume André André Ele que desperdiçou Uma grande penalidade Frente ao Belenenses Mas hoje Vai marcar 11 O capitão do Vitória 76 minutos André André Frente ao Rafael Defende Vai bater André Atira 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 André E gol É de vitória É nosso É do capitão Gol André 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 Batera Defende De nenhum lado Mas a bola Só para o No fundo da baliza Está feita A cabelhota E o Vitória Na frente Na capital De volta O Passos Ruben Pinto Zona Central Bem Bruno Moreira A deixarem Diogo Rosado Abriu para outro Diogo O Jota Tem 3 homens na área O Passos É bom E gol Gol Eu parei Porque a bola Também E eu gritei Porque a bola Seguiu o rumo Que Deus lhe deu Empurrada Por Farias Agradece Ao criador O brasileiro E o puto O Miúdo O Miúdo Maravilha Diogo Jota De pé Canhoto A cruzar Para Assis Meter as mãos A bola Bateu Nas costas De alguém Sobrou Para Farias E não E não é Que ele fez Fez a igualdade 87 José Diniz Foi do céu De inception Ex Defence E aí Se inscrever